Olá, meu querido paroquiano virtual. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante que nós estamos nos aproximando, que é a quarta-feira de cinzas. E talvez você tenha muitas dúvidas a respeito da quarta-feira de cinzas. Como é o jejum? Com quantos anos eu posso ou devo fazer jejum? Ou como eu não posso ou não devo fazer jejum? É a missa? Se eu devo ou não participar? Então hoje nós vamos explicar sobre a quarta-feira de cinzas e o que você deve fazer neste dia. Então, em primeiro lugar, a quarta-feira de cinzas é o início da quaresma, quando nós recebemos aquele rito da imposição das cinzas na testa ou na cabeça, em cima da cabeça, quando a partir daquele momento nós nos introduzimos ou somos introduzidos neste tempo especial de penitência. A primeira pergunta que talvez muitos católicos se façam ou mesmo não façam é se a quarta-feira de cinzas, a missa da quarta-feira de cinzas, a imposição das cinzas seria um preceito, ou seja, é obrigatório eu santificar aquele dia, é obrigatório eu ir para a missa? E a resposta é não. Por incrível que pareça, a maioria dos católicos, ou muitos católicos que vão sempre à missa, que nunca perdem um preceito dominical, por exemplo, acham que a quarta-feira de cinzas é um dos preceitos da igreja. No entanto, é uma missa importante, é importante que você vá, mas não é preceito, ou seja, se você faltar a quarta-feira de cinzas por qualquer motivo, mesmo por motivo de cansaço, você não peca, porque você não é obrigado a ir para aquela missa. No entanto, se você quer viver a quaresma, se você quer começar esse tempo de penitência, por que não ir para a missa? Então faça todo esforço, não por obrigação, obviamente, mas por amor a Deus, para começar bem esse tempo de penitência, participando da missa da quarta-feira de cinzas. Então, na quarta-feira de cinzas, a igreja nos obriga, então atenção, que é uma obrigação, não é uma sugestão, a duas atividades penitenciais. A primeira é a abstinência de carne, e o segundo é o jejum. Então, o que é a abstinência de carne? Por que se abster-se de carne? Bom, isso aqui daria um vídeo, assim, bem grande, só falando sobre isso, mas eu vou falar de modo muito simples. A carne é um alimento nobre, por isso, abster-se de carne, de comer carne, é para muitos uma penitência. Além disso, a carne é um alimento mais caro. Digamos, a carne vem dos animais de criação, então são as pessoas que possuem bois, ovelhas, gado, que têm possibilidade de usufruir da carne ou aqueles que podem comprar a carne. Já o peixe, normalmente, ele está em abundância na natureza e sem necessidade de uma criação, digamos assim. Então, por isso, o peixe é mais barato do que a carne. Claro, isso aqui é uma aula de economia que eu não saberia dar, mas apenas ia explicar por que o peixe é mais o alimento dos pobres e a carne é aquele alimento mais nobre e acaba sendo mais caro. Mas não é só uma questão econômica, é uma questão mesmo de penitência. Então, você se abster daquilo que você é acostumado, que você gosta muito, que lhe satisfaz muito, bastante, e se contentar com um alimento mais simples, no caso, que seria o peixe. Por que fazer esta penitência? Por que fazer abstinência? Bom, existem duas razões. A principal razão é o fortalecimento da sua vontade. Quando eu morro para a minha vontade, quando eu não faço aquilo que eu quero, então, ali, eu sou o senhor das minhas paixões, eu sou o senhor dos meus instintos, e quem domina é a minha alma, quem domina é a minha razão. E assim é o homem que caminha para Deus. Aonde quem domina não é o instinto do seu corpo, mas a sua razão. E muitas vezes o pecado, ele é uma falta de domínio da nossa carne, uma falta de domínio dos nossos instintos. Então, a abstinência e o jejum é um meio de fortalecer a nossa vontade. Nós também fazemos abstinência, e especialmente o jejum, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados passados, fazendo penitência por aquilo que nós fizemos no passado. E nós precisamos fazer penitência dos nossos pecados. Mesmo aqueles que já foram perdoados, precisamos fazer penitência para evitar o purgatório, para sermos mais santos. E um outro motivo é para evitar os pecados futuros. Então, não é só uma questão de estômago, de corpo, né? É uma questão principalmente espiritual. Então, eu fortaleço a minha vontade, fortaleço também a minha alma, preservando-a do pecado. Então, eu falei a vocês que na quarta-feira de cinzas, nós temos duas atividades de penitência que a igreja nos impõe. Primeiro, a abstinência de carne. O que é a abstinência de carne? Como já falei, é eu não comer carne em nenhuma hora do dia. Não é depois das seis eu posso comer, depois das dez da noite eu posso comer, em nenhuma hora do dia. Então, a abstinência de carne é não comer carne. Ah, padre, pode comer frango? Não, frango é carne. Você só pode comer peixe, nem um outro tipo de carne. Nem frango, nem aves, nem porco, nada disso. Somente peixe é permitido. A abstinência total de carne. Cuidado com os derivados, né? Não pode comer salsicha, linguiça, bacon. Tudo isso é carne, ok? Então, a abstinência de carne é obrigatória a partir dos 14 anos de idade. Então, se você já completou 14 anos, você é obrigado a fazer a abstinência de carne até o fim da vida. Certo? Então, isso vale para todos os católicos, a partir de 14 anos de idade até o fim da vida. Então, eu queria explicar também um pouquinho sobre o jejum. Isso é muito importante. Na quarta-feira de cinzas, nós somos obrigados ao jejum. Então, o que é o jejum? Ficar o dia inteiro sem comer? Não. O jejum, como a igreja, os cristãos sempre compreenderam, é fazer apenas uma refeição. Então, no dia, uma pessoa normal, ela deveria ter três refeições. O café da manhã, chamado também de desjejum. Em algumas línguas se chama o pequeno almoço, como em francês. Então, o almoço, que é na metade do dia. E o jantar, no final do dia do trabalho. Então, essas são as três refeições básicas de uma pessoa normal. Então, o que é o jejum? Que a igreja, quando a igreja fala jejuar, ela diz fazer apenas uma dessas três refeições. Então, ou tomar café, ou almoçar, ou jantar. Apenas uma dessas três. Então, é aconselhável que você faça apenas o jantar. Ou apenas o almoço. Por quê? Porque o café é muito simples. E se você tomar café e passar o resto do dia todo sem comer, digamos, o jejum fica mais pesado, principalmente porque você vai passar a noite inteira, e você vai tomar café no outro dia. A não ser que você espere dar meia noite para comer, né? Mas, enfim, não é o caso. Então, normalmente se faz o jejum apenas almoçando ou apenas jantando. Então, a hora que você for jantar, às seis, sete, oito horas da noite, a hora que você for jantar, você faz essa refeição. O importante é saber que o jejum da igreja, o jejum, como a igreja compreende, é fazer uma refeição no dia. E esse jejum está ligado à abstinência. Ou seja, eu vou fazer apenas essa refeição sem comer carne. Então, a carne vai ser substituída pelo peixe, pelo ovo, batata, por qualquer outra coisa. Mas não pode ser com carne. Um espírito de jejum que eu sempre aconselho é o espírito de sobriedade. Às vezes você faz apenas uma refeição, mas se empanturra de comida. Ou então come comidas muito sofisticadas. Ué, cadê a penitência? Cadê o sacrifício? Se você, digamos, passou o dia sem comer, mas quando é de noite, você vai comer um camarão ao molho, não sei das quantas, um caviar, não sei de quê. Então, isso não é um espírito de penitência. Até porque a gente falou um pouquinho no início do vídeo sobre a economia, né? A carne é mais cara, o peixe é mais barato. Então, se você faz abstinência de carne, né? Quando você faz o jejum, é aconselhável também que a economia, digamos assim, daquele jejum seja direcionada aos pobres. Então, eu me penitencio, né? Eu deixo de comer melhor naquele dia para que os pobres possam comer. Então, isso aqui é importante a gente guardar esse espírito de pobreza, de simplicidade também na quarta-feira de cinza, no dia do nosso jejum. O jejum, ele é obrigatório a partir da maioridade. Aqui no Brasil, a maioridade é 18 anos. Antigamente, a igreja estabelecia a maioridade com 21 anos, mas não é mais assim. A maioridade é com 18 anos. Então, se você já completou 18 anos, você é obrigado a jejuar na quarta-feira de cinzas. Até 60 anos. Então, se na quarta-feira de cinzas for o seu aniversário de 60 anos, você já não precisa mais jejuar. Porém, continua sendo obrigado a fazer abstinência de carne, né? Então, faz uma festinha com bolo refrigerante, mas não pode comer carne, tá certo? Então, o jejum é a partir dos 18 anos até os 60 anos. E aqui não tem diferença de homem e mulher, tá? Não é a previdência social, tá? Não tem diferença, tanto homens quanto mulheres. Quem está dispensado de fazer abstinência e jejum? Bom, muito simples. As pessoas que estão doentes, as crianças, né? Abaixo de 14 anos, é considerado criança. E os idosos estão também dispensados do jejum. Então, as pessoas enfermas. Aqui eu incluo também as mulheres grávidas, né? Que não podem ficar muito tempo sem comer. Ou as que estão amamentando. Enfim, por prescrição médica, por saúde, né? De verdade, né? Você é dispensado. Entenda-se dispensado do jejum e da abstinência, mas nunca dispensado da penitência. Então, se você não pode fazer jejum, se você não pode fazer abstinência, você guarda o espírito de penitência. Então, as leis da igreja aconselham que naquele dia da penitência, do jejum, você se dedique mais à oração, você se dedique mais à caridade, você se dedique a fazer obras que revelam a verdadeira conversão. Como, por exemplo, fazer bem os seus deveres de Estado. Então, se você é uma mãe, procure ser uma boa mãe naquele dia. Se você é estudante, procure ser um bom estudante. Se você é um trabalhador, procure trabalhar direitinho naquele dia. Se você é um padre, procure cumprir com seus deveres direitinho naquele dia. Enfim, fazer daquele dia um dia santo, um dia de santificação pessoal, mesmo quando você não faz o jejum e a abstinência. E se você faz o jejum e a abstinência, independente, né? Esse dia tem que ser um dia santo. É até um absurdo, né? Você fazer jejum e você maltratar os outros. A palavra de Deus dá um, digamos assim, uma reprimenda muito forte a isso, lá no Antigo Testamento. O que é que adianta você se cobrir de saco, de cinzas, e oprimir os pobres, maltratar as pessoas, não amar o próximo. Então, tomemos muito cuidado, né? Que esse jejum seja unido à caridade. Ou seja, eu amo a Deus, eu faço esse sacrifício pelos meus pecados, mas, ao mesmo tempo, eu procuro amar o próximo, como a mim mesmo, como Jesus me ensinou. Então, só para resumir tudo o que eu falei até agora, primeiro, quarta-feira de cinzas, não é dia de preceito, mas é muito aconselhável que você vá para a igreja receber as cinzas. Segundo, na quarta-feira de cinzas, você é obrigado a fazer abstinência de carne. Não pode comer nenhum tipo de carne, a partir dos 14 anos de idade, até o fim da vida, a não ser que você seja uma pessoa doente, esteja com a necessidade especial. E você, na quarta-feira de cinzas, é obrigado a fazer o jejum. O que significa o jejum? Das três refeições principais, você escolhe uma e faz apenas esta única refeição, ou o café, ou o almoço, ou a janta. O que é que eu vou fazer nas outras refeições? Por exemplo, se eu escolhi jantar, o que é que eu faço no café, o que é que eu faço no almoço? Você faz um pequeno lanche. Então, se, por exemplo, normalmente o seu café da manhã é um copo de leite, um sanduíche de mortadela com queijo, coisa bem gorda, então você não vai comer o sanduíche, você vai só tomar o leite. Ou então você não vai, não vai comer só o pão, por exemplo. No almoço, no almoço normalmente você come feijão, arroz, carne, sei lá, macarrão, então você não vai fazer nada disso. No almoço você vai fazer apenas um pequeno lanche, comer uma fruta, comer um pão, um pedacinho de pão com queijo, sei lá. Ok? E aí na janta você vai jantar normalmente, só que sem carne. Padre, eu posso fazer jejum de pão e água? Olha, a mais você pode fazer, o que você quiser. Isso aqui é o mínimo. Então se você quer dar mais para Deus, e em vez de fazer uma refeição, passar o dia inteiro comendo só pão e bebendo apenas água, pode ser. Ou apenas bebendo líquidos, pode ser também. Ou sem comer nada, pode ser, contanto que você aguente, contanto que você tenha esse costume, e você tenha um físico que dê para suportar esse tipo de penitência. Então você pode fazer a mais, você não pode fazer a menos, com exceção de que você tem alguma doença, alguma enfermidade, ou você seja uma mulher grávida, que precise se alimentar. Então espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, coloque aqui nos comentários o que é que você achou, deixe aqui a sua participação, e não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para o nosso canal. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, para que eles possam entender o que é que nós devemos fazer como católicos na quarta-feira de cinza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.